A parceria foi tricampeã já, qual é a fórmula do sucesso? Quatro vezes participou, quatro vezes foi campeã. É tetracampeonato, na verdade a gente é uma divisão de samba 5, ganhamos 2009, eu e Aquiles 10, campeã do carnaval escola 2011, campeã do carnaval, aí montamos uma parceria, ganhamos 2016, 2017, 2018 e agora 20, né? E só craque, só craque de samba, agradecer a diretoria pela confiança e vamos com Deus. Vamos rasgar o manual, vamos embora. Das três vezes que foi pra Avenida, trouxe o 30. Além de ter uma parceria de sucesso aqui na Rosa de Ouro, também tem feito sucesso no júri, né? Tem, tem sucesso no júri graças a um trabalho que a gente faz com muito carinho. Cheguei aqui em 2016 e a gente sempre procura pro Rosas de Ouro fazer um trabalho maravilhoso de melodia, de letra, pra levar o melhor pra essa comunidade que é a comunidade agora do meu coração. Propor, gente, vamos propor melodia, vamos propor, vamos propor melodia, gente. Rasgou o manual? Vamos rasgar o manual. É o maior campeão de samba enredo do Rosas de Ouro. Esse cara é um maestro. Temos oito, oito, oitavo. Mais uma pergunta, por que Vem com os Loucos? Onde nasceu isso aí? Porque não é tudo louco, mano. O bagulho é mil graus, mano. O samba tem que ter os loucos, o bagulho tá muito... Nada fode, mano. Nada, nada... Tudo... Todo respeito, mas tem que ter os loucos. O bagulho é mil graus. Hashtag Vem com os Loucos. Vai, vai!